Música Vamos lá, Anúcio Quando o Ben Anúcio foi pra bola Bateu pra esquerda do Nádia De perigosa, sobrou pro Tcheco Bateu e agrou GOOOOOOOL 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 Uma puta de pequenino Esse é o Grêmio Assim se constrói uma história Que o passar do tempo Somando título por título Faz o torcedor popular Um povo que torce Para esse clube De um Grêmio multicampeão Imortal Tricolor Um time que não há Obstáculo que não possa ser Superado Se cuida São Paulo Aqui é terra de Gaúcho Terra de povo macho E quem vai pro espeto É tu, São Paulo Dezoito minutos e vinte No primeiro tempo Um para o Grêmio E quem vai pro espeto Tricolor E quem vai pro espeto Não for espeto É tu, São Paulo